Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão e o game que nós voltaremos a jogar hoje é o Cyberpunk 2077. Vamos seguir com a nossa aventura. Parece que finalmente o game está em condições de não afetar a nossa gameplay, nosso desempenho no jogo. Então vamos lá. Seguindo o nosso ritual padrão, eu vou deixar aqui no card os melhores momentos da nossa aventura até aqui. E aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito e já deixa o seu like para continuar dando essa força nesse trabalho que está só evoluindo. Agora vem comigo que a gente vai continuar a nossa aventura. Então vamos lá. Vamos pegar uma moto aqui que é mais fácil de locomover. Para subir nós temos que visitar o Sexy Shopping. E foi basicamente o que nós fizemos no último episódio, né? Vamos lá. Como eu comentei no último episódio, no nosso último vídeo, a cidade parece mais densa, com mais tráfego, tanto de pedestres quanto de veículos. Eles corrigiram isso. Então parece que o game está bem melhor. Finalmente. Nessa direção aqui, nós estamos a 30 metros, ó, assim. Uma queda brusca de frames, que deu uma travada ali no jogo. Mas vamos lá, vamos seguir. O que que isso faz? Usa a sua imaginação. Ah, estou procurando uma neurodança especial que você tem aí. Aí é o shopping, né? Isso certamente vai ajudar. Você já escolheu alguma coisa? Estou procurando uma parada especial. Uma neurodança para... Você diz obscena? Não. Mais pesada ainda. Você não vai achar aqui. Mas tem um cara lá na rua, Jig Jig, que tem umas paradas bem peculiares. Peculiares mesmo. Encontra o vendedor de nox na rua Jig Jig. Ó, vamos lá. Estamos a 50 metros, estamos próximos. Dá para a gente ir andando. Ali, parece que o camarada está ali, ó. Então, aqui está ele. Bom, agora sim. Agora apareceu a opção de conversar. O que você está vendendo? O que que tu tem aí? ND? Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem, nem precisa perguntar. Ok, vamos lá. Estou procurando mais NDs. Um tipo especial. Especial? Tu é tira? Aqui abre aquela opção do corporativo que a gente escolheu lá no início. Eu costumo sempre escolhê-la porque traz para a gente bons resultados, né? Então, vamos lá. A polícia já teria a prova suficiente para te prender. Se eu fosse da polícia, tu já estaria algemado pelo que vendeu para o cliente antes de mim. Tá bom, tá bom. Cuidado nunca é demais. O que tu quer? Eu quero a melhor das melhores. Aquelas com a borboleta caveira. Hum. Não sabia que você entendia do babado. Mas, ó. A borboleta caveira é cara, viu? Nós não temos a opção de pedir um desconto. Não manjo disso. Você conhece essas coisas. Vamos lá. Olhar artigo. Temos aí. Tem alguma coisa de interessante aí? Bom, aqui está a opção que nós temos que escolher. Está marcado ali com exclamação. Então, vamos escolher ela. Tem uma outra aqui. O componente de itens lendários. Um conjunto de componentes de laboratórios corporativos usados para criar itens. O valor é bem elevado, inclusive. Nós temos o valor aqui. Tem outra aqui. O componente de melhoria lendário. Conjunto de protótipos de componentes de laboratórios corporativos usados para melhorar itens. Ok. É um prazer fechar negócio. Encontre-se com a Judy do furgão dela. Bora lá, então. E aqui ela está a 90 metros. Então, vamos lá. Cura aqui. Entra aí. Vamos lá. Preciso dar uma ajeitada em tudo. Vê se essa coroa serve. Você assiste enquanto eu edito em tempo real. Que nem uma dupla. Colocar o equipamento. O que você quiser. Vamos lá. Vamos ver o que tem aí pra gente. Me descreve o que você estiver vendo. Assim a gente não vai deixar passar nada. Tide City famosa por sua brutalidade. Ser vítima do crime. Não do tempo. Continuar lendo. Nós temos a opção de pausar a produção. Dá uma olhada. Segura para avançar. Reiniciar. Modo de edição. Eu lembro muito bem disso. Vamos ver se tem alguma coisa com a qual a gente possa interagir por aqui. Esse é um modo onde a gente pode verificar o que tem no cenário. Já encontrei um objeto ali. Aqui. Pedido recente. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não. Então vamos voltar. Está aí do modo de edição. Vamos continuar. Analise a neurodância e descubra onde foi gravada. Ok. Vamos pausar novamente. Vamos verificar outra coisa. Temos um. Dá para ver o logo da Electric Corp dos macacões. Vamos ver se encontra alguma outra coisa. Não. Aqui a gente não consegue visualizar nada. Ok. Vamos continuar. Bom. Aqui eu acho que tem alguma coisa interessante. Tem. Três coisas interessantes aqui. Quem ia imaginar que além de arrancar implante também gravava NDX. Rapina. Equipamento de gravação de neurodância de alta qualidade. Rapina especializado em edição de neurodância. Ok. Temos um copo aqui. Esse cheiro de café sintético nunca falha. Coisa barata. E gelada. Uhum. Bucca Slice. E temos essa caixa aqui. Caixa comum. Decker, Tanaka, Rogers. Normal. Um monte de lixo. O gav... Tá. A gente está procurando uma usina da Electric Corp. Perto da Bucca Slice. Tem um complexo velho gigante. E aí que alguém está pedindo Bucca Slice direto. Uma coisa que ninguém faz pelo sabor, nem pelos ingredientes frescos. Essa pizza e isopor é a mesma merda. Ninguém atravessa a cidade atrás dessa porra. Ok. Já podemos sair porque já encontramos a área. Então vamos. Central de energia antiga da Electric Corp em Charter Hill. Tem que se virar com o que tem agora. Não dá pra pegar mais nada nessa gravação. Já identificamos qual é o local. Estenária. O sol está se pondo. Não dá pra perder tempo. Com certeza. Vamos agora? Com certeza. Vamos agora. Vamos resolver. Simbora então. Nós deixamos nossa moto... Nossa, apareceu ali. O Bucca simplesmente tinha subido. Ele apareceu do nada. Nós deixamos nossa moto aqui, mas a gente encontra outra por aí pelo caminho. Ainda não superei. Aquela mostra da ND que a gente viu com a borboleta caveira. Se eles só gravam morte, então... Pode parar. Eles teriam que ser uns retardados pra desperdiçar ela em algo assim. Como assim? A gente está falando de uma garota que não é só mestre no que faz, mas que também tem um implante de boneca. Isso não é uma coisa que você encontra por aí nas ruas. A cidade é muito bem feita, muito rica em detalhes. É lógico que eles tiraram muito do conteúdo pra poder fazer com que o game rodasse melhor nos consoles da antiga geração. Então, a cidade acabou perdendo um pouco da qualidade. A qualidade gráfica. Acabaram fazendo um game muito pesado e não muito bem otimizado. Ainda assim, é muito bonito. E volto a frisar... Está mais denso. Tem mais tráfego. Mais carros na pista. Eu lembro de uma vez que a gente jogou. Eu dei uns vídeos aí atrás. Aqui no canal mesmo. E... Tem pouquíssimos carros. A cidade era... Era praticamente um deserto. Agora já não está bem assim, né? A gente consegue visualizar alguns carros. E eles já não aparecem assim, do nada. Parece que eles vêm realmente... E a gente consegue visualizá-los de distante já. Então, nesse aspecto, está bem melhor o jogo. É claro que ainda tem muito a se fazer. Mas... Eu sinto que eles estão no caminho. Muitos... Eu observo muitas críticas dizendo que a desenvolvedora deveria abandonar o game. É claro que o que eles fizeram não se faz. Ó, um travamento aqui. Está voltando. Porém... A trabalho a se fazer, eu acho que eles não deveriam abandonar o game. O jogo... Ele tem coisa boa. Dá pra desenvolver. Dá pra evoluir. E eles, principalmente, eles colocarem de volta o conteúdo que eles tiraram. A gente vai entrar. Calma. Você nunca me contou por que está procurando ela. Como eu sei que não vai ser pior do que a merda que está rolando lá dentro. Ok, agora não é hora pra ficar discutindo isso. Então, precisamos saber quem contratou ela. Preciso saber quem contratou ela. Seja lá quem for, preciso de ajuda. E rápido. Caso contrário, fudeu pra mim. Entendi. Não esperaria nada menos um mercenário. Ótimo. Fico feliz. Agora a gente pode ir. Encontro uma entrada. Eu fico aqui de fora. Avalio a subrede. Tentar achar uma planta do complexo por aí. Vou assim que achar. Vamos nos falando por ouro até lá. Ok, isso aí. Beleza. Não será seguro lá dentro. Tudo bem. Tô entrando. Finalmente nós teremos um pouco de ação no jogo. Porque no último nós só tivemos conversas. Então vamos lá. Vamos acessar a área. Vamos analisar o que nos espera. Usar a habilidade técnica para abrir. Nós não temos essa habilidade técnica para abrir. O que significa que teremos que procurar uma outra maneira. e acessar a residência. Olha. Encontramos ali, ó. Podemos simplesmente subir por aqui. E a gente consegue acessar. Muito bem. Bem fácil, inclusive, né? Não encontramos nenhuma dificuldade. Vamos lá para o prédio principal. Ok, vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue chegar lá sem ser notado. Tem um camarada ali, ó. Tem alguma coisa aqui também. Belas. Bom, vamos pegar aquele ali. E só bater, não letal. Vamos ver o que ele deixou aqui para a gente. Uma armadura melhor. Vamos pegar tudo. Mas nenhuma arma. Então, tem uma arma assim aqui. E aqui tem uma granada. E aqui nós temos o computador. Vamos ver se a Julie consegue acessar. Portão, sistema de segurança online. Vamos ver se a gente consegue desativar o sistema de segurança. Controle remoto. A gente consegue visualizar um camarada ali. Outro aqui. Aqui parece uma outra entrada do edifício. Tudo bem. Ok. A gente tem que encontrar a sequência necessária. BD. A segunda é BD de novo. Tá aqui, então. BD. K. Quinte. Tá ok. Vamos lá. Vale. Temos mais uma chance. BD. E9. Muito bem. Conseguimos. Componente de rápido hack comum. Protocolo de invasão. Conseguimos. Ok. Desativamos o sistema de segurança. Comprar a propriedade de pacífica para a construção de um novo servidor em um centro de logística. A administração da cidade considera abertamente vender os terrenos por uma pontia simbólica de um erro. Vamos pegar aquele ali que está... Que costas para a gente está mais fácil. Mas se nós fizermos isso agora, aquele lá pode nos ver. E ele está caminhando nessa direção. Agora parou. Agora a nossa chance. Esse tem alguma coisa aqui para a gente. Tem um cusil. Que não é melhor do que o nosso. E aqui tem outro. Muito bem. Nessa direção aqui que a gente encontra outro ali. Ele parece que está tentando resolver alguma coisa na máquina ali. Consegue abatê-lo com facilidade. Vamos ver se ele deixou alguma coisa aqui. Calçados para a gente. São calçados melhores. Vamos aproveitar e dar uma olhada no inventário. Porque nós temos coisa boa e melhor aqui. Bom, aparentemente. Vamos olhar aqui. Modificações. Modifica a roupa. Aqui nós temos isso aqui. Melhora a nossa armadura. E esse aqui melhora. Exponencialmente a nossa armadura. Se bem que aquele que... Ah, esse aqui é melhor, né? E aí não altera tanta coisa. Esse aqui a gente pode dropar. Só que a gente dropa aqui. Vamos analisar. Largar. Bem, vamos largar esses aqui. Então nos servem. Aqui nós temos uma botina também que é melhor. Dezessete ponto seis, dezessete ponto seis. Essa daqui tá melhor. Voltar lá. E agora só restou um. Pra gente derrubar. Vamos pegar componente de itens raros. Será que a gente consegue entrar por aqui? Peguei. Consegui a planta. Já tô chegando. Tenta descobrir como descer de andar. Excelente. Conseguimos entrar por aqui. E nos ajudou bastante. Parece que nós fomos por ali. Por uma câmera. Por algum inimigo. É, eu acho que agora é... Corpo identificado. Acho que foi lá fora. Identificaram lá fora. Caras, é uma comédia. Uma comédia. Temos uma câmera ali. Aqui ainda não estamos no campo de visão da câmera. Ainda não fomos identificados pela câmera. Isso é excelente. Bom, tem que ser rápido. Porque a câmera tá mirando exatamente pra cá. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Aparece. Quase, quase. E agora? Eles enxergaram os corpos lá fora. Eles tiram os corpos lá fora. Eu tenho coisa melhor pra fazer. Aparece. É, agora a bala começou a comer, galera. Agora começou a... Agora o tiroteio vai começar a ficar frenético. Eu tenho que carregar a 12. Porque a 12 é a melhor opção pra combate de perna. Não! Que encornação! Eu juro que é só a cabecinha! Aquele ali já foi. Tem mais um. Aparentemente só tem mais um. E essa pistola aqui é muito boa. O que é que tem aqui pra gente? Granada. Aí, granada. Bom, vamos lá. Agora a área tá vazia, aparentemente. Encontra uma passagem para os andares subterrâneos. Ok, nós temos que encontrar na passagem para descer. Bom, aqui está uma descida. Vamos seguir por aqui. Descobri um jeito de descer. Por aqui, galera. Tá, já chegou aí. Me espera. Aqui a gente pode interagir de alguma maneira com isso aqui. Talvez estourar. Não sei. Vamos descobrir agora. Nós temos revitalizante mais um revitalizante aqui. Alucinógeno, uma droga experimenta. Acho que eles quiseram dizer experimental, feita em laboratório subterrâneo. Cuidado. Eles ouviram alguma coisa. Tem uma galera ali. Cheiro de propilmetionina. Devem estar fazendo RPM aqui. RPM. Eu tomava isso no café da manhã. Vamos lá, gente. Tem que entrar ali. Não vai fazer ninguém espumar pela boca, né? Tô aqui. Precisamos chegar no andar menos dois. Faz alguma ideia do que é. Aposto que é onde estão segurando ela. Propilomet... Primeiro já foi. Vamos pegar o outro agora. Comissão de escopeta. Já foi o segundo também. Vê o que tem aqui pra gente. Com certeza vai ter alguma coisa interessante. E lá vamos nós. Definir a sequência. O 55 e agora o E9. O licitação de acesso. O licitação de acesso concluído. Ok. O licitação de acesso. Nós temos produtos químicos aqui. Bom, ela já está aqui, a Judy. Vamos seguir. Acompanhe a Judy. Para os andares abaixo. Só que a gente não consegue passar por ali, né? A gente vai ter que ir pelo outro lado. Por aqui. Sabe quanto o nosso chefe tira toda essa sucada? Quanto? Dez vezes o que a gente recebe é... Tem mais uma galera ali, ó. Como você sabe. Eu vi o APD. Tô falando. Ele é o chefe, não é? Então tem que viver que nem um. Cuidado. Não se esqueça da minha doença. Vamos uma decisão. A Judy veio com muita vontade, hein, galera? Gostou disso aí, né? Cuidado direito! Essa pistola é melhor do que o fuzil. Realmente precisamos de um fuzil melhor, galera. Vamos ver se a gente troca esse fuzil aqui. Porque esse fuzil aqui de... 3 em 3 não é muito interessante, não. Ele tem uma potência maior. Ah, esse aqui é bem melhor. Vamos testar esse aqui. Temos 12 tiros, mas esse aqui também não é fuzil de assalte. Precisamos de um de assalte. Pode ter um... 170, precisão. Esse aqui parece interessante, mas o dano é muito fraco. Esse aqui é o que tem o dano... Não, esse aqui tem o dano maiorzinho. Esse aqui é o que tem o dano maior. Inclusive de precisão tecnológica, vamos usar esse aqui. Eu acho que nós estamos com o inventário cheio. Vamos jogar alguns desses aqui fora, porque... Ao desmontar, a gente pega alguns itens que podem ser utilizados para melhoria. Então a gente pode simplesmente desmontar aqueles que nós não vamos utilizar. Então vamos fazer isso com esses aqui. Granada, granada, granada. Granada, granada, nós temos 20, munição para fuzil. Aqui tem alguma coisa, munição para escofeta. Olha só para a gente. Deu certo, né? Dólares. Tem uma porta aqui que a gente não pode seguir. A câmera já nos... Mas... Vou te abater que nem um fogo! Não. Resumindo. Tem um palha assim. Tem um camarada bem aqui que... Ah... e acabou. Tem um palha aqui que... Mas acaba aqui. Tá todo mundo. É, galera. Aquele ali já foi. Vamos ver se ele deixou um fuzil aqui. O fuzil dele é bem interessante. Mas a gente tem esse aqui. Esse aqui se compõe também. E deixou nada demais. Vamos lá. Temos alguma coisa aqui que eu vi de longe. E o perturbado, é claro. Claro. Algema intacta. Só que essa é de aço mesmo. Não é brinquedinho de plástico, não. Mesmo quando alguém vem por conta própria, pra virar uma estrela, não tem garantia nenhuma de que vai sair. Ok, vamos seguir. Já falou o que tinha pra falar. Temos alguma coisa aqui, ó. E o restante é só alimento. Vamos ver por aqui nada. Aqui tem alguma coisa. Vamos descer. Vamos descer. Acho que é a sala de manutenção. Vou ver o que dá pra fazer. Aqui parece... Bom, aqui tem alguma coisa pra gente aqui. Granada de fragmentação. E nada mais. Aqui a gente não pode mexer. Vai ficar com a Judy mesmo. Contra a Evelyn. Vamos lá. Ela deve estar nesse lugar aqui, ó. Que porra é essa? Faca inseguentada. Faca não. Alertou os outros que já devem estar a caminho. Faca se torna. Nós temos alguma coisa aqui, ó. Motor lento. Tem alguma coisa aqui, mas também... Vamos pro outro lado aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente. Tá bem ele ali, ó. O Johnny. Vai falar alguma coisa. Perfume. Tem muitos deles ali do outro lado. Arrancou todos os implantes dela. Parece a Evelyn essa daqui. Pegaram uns órgãos internos nesse meio tempo. É, a galera não tá de bobeira. Eu vi ele! A mina é foda. Não importa quantos a gente degola. Sempre cai mais um de algum lugar nessa porra. Então você já tá ligado na deles. Tipo isso. Ficar ligado aqui porque tem uma galera que tá vindo ali, né? Revitalizante. Nem existe aqui. Tem MaxDoc que a gente encontra em tudo quanto é lugar. Motor lento. E aqui nós... Vamos plugar. E aqui que a gente pode... Acessar a partir daqui. 55. Próximo, 55. Vale. Mas aqui a gente consegue acertar. Conseguimos. Acesso concluído. Bom, nós temos que ir por aqui. Mas não temos a habilidade pra fazê-lo. Então o game vai automaticamente trocar. Nos permitir ir por outro lado. Mais um MaxDoc aqui. A verdade sobre alguma coisa. A que nós já usamos. Vamos em cima. Bom, nós vamos por aqui. Vamos bater de frente com aqueles caras que estão ali. Não pode se esconder assim. Ah, sei não. Acho que ele tá de boa. Vou deixar eles virem pra cá. O jogo tá pedindo pra gente voltar e ir por ali. Mas a gente não tem como. Não tem habilidade pra fazê-lo. Não tem habilidade pra gente voltar e ir por ali. Não tem habilidade pra gente voltar e ir por ali. Vamos abrir e voltar por aqui pra gente ganhar espaço. Vamos lá. Mas ele abriu a porta. Ele veio por aqui. Nossa grávida. Eu tô morrendo. Agora vai lá. Agora vai lá. Do lado dele. Eu não quero. Agora sim, cyberpunk tá ficando interessante. Vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante por aqui. Pegar corpo. Uma arma. Bom, é por aqui que o jogo tava pedindo pra gente seguir. Então, agora sim. Atualizou e a gente vai conseguir seguir. Max, Doc. Toca a conversada no server. Ainda tem um por ali, ó. Vamos lá. Tá por aqui que a gente tem que ir. Cadê você? Acho que tamo perto do estúdio. Alguma coisa útil aí? O elevador tá liberado. Deve ser mais fácil sair daqui. Não tá desbrincadeira nessa porra, né? Espera só um segundinho. Ok, vamos lá. Encontre-se com Judy. Voltar e ir por lá que a gente vai encontrar Judy. Porque ela tá vindo aqui, ó. Tá, tô aqui. Vamos atrás dela. Aguenta aí, Evelyn. Não era Evelyn aquele corpo e a gente achava que era. Dói, caralho! Não! Informação! A 2 ajuda muito nessas horas. O culto foi arrebatado. Olha só pra gente. Deu certo, né? Aqui nós temos uma Copperhead. Vamos analisar essa arma, Copperhead. Pra saber se ela é melhor do que a nossa. É esse aqui? Não. É esse aqui, não. É esse aqui, ó. Inclusive o dano dele é maior. Ele tem menos ataques por segundo. Então o dano dele é um pouco maior, com menos ataques por segundo. Vamos utilizá-lo e vamos testar. Recarga rápida parece interessante. É a Evelyn. Não encosta nela. Se ela estiver numa gravação, tu vai zoar o cérebro dela. Espera eu cortar o link. Ok. Então vamos mexer. O Johnny já tá aqui pra dar a opinião dele. E aqui está ela. Vou romper o link por aqui na mesma hora. Pegue o cabo. Beleza, vamos lá. Espero meu sinal. Lá vai. Preparar. Apontar. Agora. E aí, já foi? Ainda bem. Aí. Evelyn, tá me ouvindo? Quase. Ok. Quem te contratou pra fazer o assalto? O que tem de errado com ela? A gente pode levar ela? Vamos levar ela para um lugar bom. Vai ficar tudo. Será que dá pra levar ela? Sem hemorragia craniana? Dano na espinha? Eu acho que não tem nenhum ferimento. É, a gente não tem escolha. Ah. Aí. Evelyn. Eu preciso que você me diga quem te contratou. É sério, Vi? Vai fazer isso agora? É, bem... Bem sem... Sem noção, né? Interrogar. Vamos. Vou levar ela para um lugar seguro. E rápido. Pra onde? Eu fechei as portas. E consegui ligar os elevadores. Os elevadores, então. Ok. Vamos para os elevadores. Agora, ela vai ter que dar cobertura pra gente, né? Ela falou que fechou as portas. Para que não apareça nenhum ali. Senão vai complicar a gente. O elevador está bem perto aqui, então. Pra ficar mais tranquilo. Porra, é tão difícil assim? Porra, é só um zinho. Por mim. Fumar um... Cadê ele? Não vai foder teus pulmões, mas... Falou, você ganhou. Vamos botar uma fumacinha pra dentro. Ai, até que enfim, uma coisa melhor do que o fedor e a poluição dessa cidade. Vai dizer que tu não acha a mesma coisa. E aí, vambora? Vamos dar um tempo para elas. Vamos dar um 10 pra elas. Você viu como ela estava? Se dependesse de mim, eu teria jogado água na cara dela lá no estúdio e teria perguntado logo de cara. Mas não depende, no caso. Né? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos ver o que tem aí. O que é Everton tem pra me entender? Caralho. Nossa, muito tá aqui. Vou pegar todos. Aqui parece um MaxDoc. Não será nada de fragmentação, manual do usuário. E vamos lá, vamos seguir o que vai perguntar. O que eu acho interessante é o nível de detalhes do personagem. Nisso, eu tenho que dar os parabéns a CD Projekt Red. O jogo pode ter saído com todos os problemas, mas os NPCs envolvidos nas missões principais, pelo menos, por onde eu joguei, tem uma riqueza em detalhes incrível. E realmente se parecem com o que a gente vê na realidade. Parece um filme, eu poderia dizer. Você está chateado com ela? Vamos seguir. Vamos lá. E as expressões faciais estão muito boas. Tanto faciais quanto corporais. São muito responsivas ao que a pessoa está sentindo, né? A expressão de sentimento e a voz que ela está falando, né? O assunto. Tá, então me mostra. Tá, me mostra. Me dá só um segundo pra ajustar os parâmetros. Eu acho que a gente vai descobrir se a nossa boneca perdeu a linha mesmo. Vambora ver. Eu tenho que admitir. Essa porra não parece uma boa. Ah, como você está assim? Aí. Como é que você está? Precisa de alguma coisa? Não vim atrapalhar. Só fala. Escuta, Evelyn. Preciso muito da sua ajuda. É importante. Se eu não fizer nada, e logo, eu vou morrer. Nada. Tenho que te perguntar uma coisa. Eu sei que não é uma boa hora, mas eu tenho que perguntar. Faz alguma ideia de como remover o biochip? Ou conhece alguém que saiba? Tem razão. Isso é pura perda de tempo. Não acho uma boa ideia tocar nela, né? Ela está em recuperação. Então vamos levantar e vamos seguir o segundo... A segunda opção ali. Que é encontrar a Judy. Vamos lá. Senta aí. Temos uma garrafa aqui. Uma outra ali. Nós temos... Sentar. Bora lá. Beleza. Manda ver. Os dados estavam todos cagados. Nem tudo era editável. Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. Vamos lá. Vamos ver. Qualidade é meio tosca. Mas eu fiz o que dava. Vamos ver o que tem pra gente. E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia? Segurança? Nós precisamos de um layout da sala toda. Ok. Vamos ter que voltar. Vamos dar uma olhada por aí se quiser. Porque aqui tem alguma coisa pra gente analisar. Então vamos lá. Quando tem aquela marca... Vendo a cara dela. Vendo a cara dela. Tem mais alguma coisa. Porque ainda está amarelinho ali, né? Então vamos lá. Afinal fica ruim aqui. Você está saindo do alcance de percepção. Acho que não tem mais nada. Bom, vamos lá. Tudo com tecnologia? Segurança? Nós precisamos de um layout da sala toda. Nós vamos conseguir todo o resto com a N.D. E as mensagens dele? Só se tu conseguir sendo bem discreto. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-o à lesa. E se ele começar a falar do biochip? Não deve ser tão importante. É bom, Will. Talvez. Mas é tudo lá de Pacífica. De onde você ouviu isso? Pelo menos isso facilita a busca. Ok. Temos que encontrar mais pistas. E não temos mais pistas por aqui. Vamos lá. Isso não é do teu interesse. Tu grava a N.D. Tu volta pra cá. Nós te dá o Zedinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? Bom, já acabou e nós não encontramos nada. Então vamos voltar. Vamos voltar. Até aquela parte inicial ali. Parece que foi antes. Bom, aqui tá falando que nós temos alguma outra coisa pra analisar. Então nós já analisamos isso pra aqui. Pra cima não tem nada. Acho que eu já vi isso aí. Ah, o holograma. Ponto riscado, VV. Conhece isso? Não o suficiente pra saber o significado. Acho que sei quem pode tá usando. Quem? Podem ser os garotos voodus. Mas é só um palpite. Não dá pra ter essa certeza. Um grupo de trilha redes macabros? São difíceis de achar, porque não querem ser... Olha, eu nem sei por onde começar. E agora? Parece que eu vou ter que dar um pulinho em Pacífica. Bom, serviço atualizado. Saia da Neurodança. Beleza, acho que já temos tudo. Vamos ter que dar um pulinho em Pacífica. A Evelyn não foi totalmente sincera com a gente. Parece que a Evelyn nunca contou toda a verdade. Sério mesmo? Se eu soubesse no que ela tinha se metido... Não é, tô puta com ela! Ela só foi chamada pra fazer uma ND. É impressionante ela ter organizado um roubo desse nível. E roubar o biochip bem debaixo do nariz da chefe dela. E é aí que você entra na história. Ela te contratou. E trouxe toda essa merda pra ela. E pra você. Tem mais uma gravação. Quer assistir? Tanto faz. Ah, tanto faz. Nada mais me surpreende a essa altura. Bora lá, vamos ver o que tem nessa gravação. Ok, vamos lá. Quando aparecer, eu precisava... Manda alguma coisa. Não pra entender nada. Ok, vamos analisar aqui no modo edição. Ok, troque para a camada de áudio. Modo de reprodução, retroceder, trocar camada. Vamos trocar camada. Tenta verificar o celular. Vamos lá. Consegui. Espera só um segundo. Tem que saber o que eles estão falando. Carregando o pacote. Então, vamos voltar aqui. Vamos sair do modo de... Precisaremos sair. Vamos lá, vamos ouvir. E mais... Ele é a melhor rota para o Yoron. Vamos arriscar. Queria ter a mesma confiança que você tem. Porque o Silverhand nos levará até ele. Alguém, eu me bolidei? Pré bien. Se você decidir se esporta que se me pence, tá a continuar a fazer trabalho. Pré bien. Se você decidir se esporta que se me pence, tá a continuar a fazer trabalho. Eu não entendo. O que isso tem a ver com o Johnny Silverhand? Ele morreu tem... Uns mil anos. Ele tá ali, ó. Vê, sabe de alguma coisa? Não faço a menor ideia. Podemos contar pra ela. É uma história longa. O construto dele tá no biochip. Ok. E aí, vamos dizer pra ela... Boca, porra! Ou não vamos dizer pra ela. Ok. Não faço a menor ideia. É uma história longa. Vamos conversar. Pode falar. Quero ouvir. Agora não é a melhor hora. Pode me dar um minutinho? Tenho que resolver umas coisas... Na minha cabeça. Ah, claro. E esse povo? O que tão querendo com a Alt? Sei lá, porra. Não tem noção nenhuma? De qualquer jeito, tudo acaba ligado a essa trilha-rede. Encontrar ela é nossa prioridade. Na boa, se ela sabe do chip, tanto quanto eu imagino, ela vai poder ajudar a gente. Até onde eu saiba, nada ia ajudar a gente. Anda. Vamos achar essa maluca dos eletrônicos. Valeu? Ok. Fale com a Judy. E aí, a gente pode voltar e contar tudo pra ela. Ou não contar nada. Ok. Vamos lá. Vamos falar com a Judy. Ela vai perguntar de novo. E a gente tem a opção de... Falar ou não falar. Vamos lá. Peraí. Você fez alguma ideia de como falar com os garotos? os garotos voodus? Vou perguntar por aí. E por que isso interessa? Ok. Vamos perguntar por aí. Vou perguntar por aí. Fazer umas ligações. Os garotos voodus não confiam em ninguém que entra na laia deles. Mas alguém deve saber como entrar. Bom, boa sorte. Espero que não precise. Saia do apartamento. Valeu. Te vejo por aí. Valeu. Valeu, Judy. Não, Vi. Obrigada. Você é uma pessoa boa. Incrível. A Evelyn nunca entendeu bem as pessoas. Se ela tivesse te conhecido um pouco melhor, então... Sei lá. As coisas poderiam ter sido diferentes. Bom, vamos sair do apartamento e ver... Saiu do apartamento. Já saindo. Ligue para o Sr. Enns. Trabalho concluído. Vida bandida. Vamos descer lá. Para a rua. Bom, galera. Tivemos mais ação nesse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Nós ficamos por aqui. No próximo, a gente vai atrás desses garotos. Fizemos um resgate muito interessante com muita ação nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveita para deixar o seu like se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dá essa força aí nesse trabalho. Agora, vem comigo que a gente tem muito, muito mais aventura nos próximos vídeos aqui no canal. Te vejo lá. Tchau. Tchau. Tchau.